Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha Que Fácil Tutoriais. Hoje vou ensinar uma dica muito simples de como você melhorar ou alterar a resolução de vídeo do YouTube. É muito simples, para isso a gente vai pegar um vídeo que esteja em HD, vou pegar um exemplo aqui de um vídeo que esteja em HD e galera para mudar a resolução é aqui nesta engrenagem aqui ó, você vai em qualidade automático ou 1080 é a resolução HD. Quando fica automático, dependendo da sua qualidade de internet, ele vai definir aqui, ok? Então as vezes você está assistindo um vídeo e ele embaça porque ele automaticamente, ele vê que a sua internet deu uma oscilada, alguma coisa, ele diminui a resolução e fica desfocado. Para melhorar a qualidade de vídeo, a gente recomenda a 720 ou 1080 que são as qualidades em HD. Então vou colocar a qualidade em HD. A gente percebe nitidamente que melhora 100% a imagem. Ok? E é isso galera, é aqui que você muda nessa engrenagem aqui. Isso vai depender muito da sua conexão de internet também, ok? Se você mudar aqui, você pode escolher a 720 também em HD. Você vai ter uma perda de qualidade, porém, você vai poder ter a qualidade sempre quando tiver em 80 e 720. Ok? Então é isso aí galera, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, olha o que faço, tutoriais e fique ligado aí com dicas e tutoriais quase todos os dias. Muito obrigado, até a próxima. Fui!